Carlos tem dois IPTUs para pagar, o da casa onde mora e o do escritório em que trabalha. Contador há mais de 20 anos, ele sempre optou pelo pagamento à vista para ganhar o desconto. Mas dessa vez, ele vai precisar parcelar. Os dois juntos dão muito mais de 2 mil reais de IPTU e mais a taxa de lixo. De forma que ainda esse ano foi um ano difícil, todo ano, depois de junho, todo o comércio praticamente parou. De forma que todas as despesas indiretas a gente tem parcelado, tem transportado ela para o mais futuro possível. Dessa vez, a decisão sobre pagar o IPTU à vista ou parcelado veio acompanhada de outra dúvida. É que os contribuintes receberam o boleto com vencimento para 4 de janeiro. Em 2021, esse vencimento foi para 5 de janeiro, o que fez com que muita gente achasse que se tratava de um golpe. Mas a Prefeitura de Porto Alegre esclarece que não foi identificada nenhuma guia falsificada. As guias que estão sendo enviadas para os Correios são verdadeiras. A confusão deve ter ocorrido, porque ano passado o vencimento do IPTU foi no dia 5 de janeiro de 2021. Agora, o vencimento é 4 de janeiro de 2022. Eu acredito que essa mudança de datas, porque sempre é para o segundo dia útil do ano, que deve ter acarretado esse mal-entendido. Se o contribuinte ficar com dúvidas sobre a guia recebida, é possível emitir um novo boleto. A guia gerada no site, ela vai ter um código de barras, vai ter um código de processamento diferente da guia emitida pelos Correios. E isso é absolutamente normal. E se for gerada uma nova guia pelo site, posteriormente, vai ter um novo código de barras. O desconto para quem pagar o imposto à vista até o dia 4 de janeiro de 2022 é de 8%. O último dia para pagamento sem juros é 8 de março. O valor também pode ser parcelado em boleto ou cartão de crédito. E quem tem dívidas pode negociar entrando em contato pelo site da Prefeitura. E quem tem dívidas pode ser parcelado em contato pelo site da Prefeitura.